Eu vou botar no YouTube, a subir, a descer, que dança, é o Zé linguiça, é o Zé esticado, é o Zé do Nordeste, tá dançando, é o Zé é só conversar, gente. Agora vocês estão muito jovens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí